Em cada canto Ser você, você tem que me aceitar assim Meio jasmin, carmin, pra mim viver, cantar o amor Não tem paixão Tanto sofri, chorei, amei, não foi em vão Agora não, não quero mais, mas quero só ir fundo No que eu fizer E a sedução do céu, do chão, do céu, do chão Não deixo escravizar Vou avisar, avisar você que a paciência Foi pro mundão No fim do mar ficar moral o teu olhar Me ajuda a não errar Tanto sofri, chorei, amei, não foi em vão Agora não, não quero mais, mas quero só ir fundo No que eu fizer Em cada canto, canto, canto do meu coração Só dá você, você, você tem que me aceitar assim Meio jasmin, carmin, pra mim viver, cantar o amor Não tem paixão Não tem paixão Tanto sofri, chorei, amei, não foi em vão Agora não, não quero mais, mas quero só ir fundo No que eu fizer E a sedução do céu, do chão, do céu, do chão Não deixo escravizar Vou avisar, avisar você que a paciência Foi como um grão Pro fim do mar ficar moral o teu olhar Me ajuda a não errar Tanto sofri, chorei, amei, não foi em vão Agora não, não quero mais, mas quero só ir fundo No que eu fizer No que eu fizer